Não é qualquer um que tem uma pista de skate em frente à sua casa, né? Sorte que o PAC tá aqui, né? Com a gente. Trouxe tudo pra gente. Tudo. Bem completo. Os meus pais não estão na diferença. Eles falam que eu tô mais disciplinado dentro de casa, que antes eu só queria ficar na rua, só não ser um Tony Hawk da vida. Melhor do mundo quer? Quem ainda quer ser o melhor do mundo? Esporte que fez isso comigo, porque eu gosto mais de esporte agora. PAC das Comunidades. É o Rio no caminho certo. É isso aí.